A dedicação parlamentar na defesa dos policiais filinais, também sempre na busca de uma segurança pública forte e no destacado combate à corrupção, gostaríamos nesse momento de chamarmos o senador Alvaro Dias para receber também o troféu 30 anos 5F Paraná das Mouras da Presidente, a senhora Miriana Os. Obrigado.